Olha, hoje mais um vídeo envolvendo médicos em atendimento a mulheres grávidas viralizou na internet. Você vê aí imagens de um médico que tenta fazer com que a grávida dê a luz em parto normal, mas ela diz que não tem condições, né? Ele se irrita no vídeo. Você pode ver as imagens aí que viralizou em todas as redes sociais nesta terça-feira. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado e a Suzã informou que esse fato ocorreu há nove meses na maternidade Balbina Mestrinho, que tomou conhecimento hoje por causa dessa repercussão nas redes sociais. Segundo a maternidade, a família não fez denúncia na ouvidoria à época. A Suzã está encaminhando à Procuradoria-Geral do Estado o pedido de afastamento por tutela de antecipação do médico ginecologista e obstetra Armando Andrade Araújo, que aparece aí no vídeo que você acabou de ver, maltratando uma mulher durante o parto. O profissional é do quadro terceirizado, segundo a Suzã, contratado pelo Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Amazonas. A SUFRAMA e a Prefeitura fecharam hoje à tarde parceria para reformar o sistema viário do Distrito Industrial de Manaus. O novo superintendente da SUFRAMA pediu do presidente Jair Bolsonaro a autonomia financeira para estar à frente da autarquia. Até o ano de 2002, nós tínhamos convênio com diversos órgãos, sejam eles municipais, prefeituras ou estaduais, esses entes, em toda a nossa área de abrangência. Em um encontro com o prefeito de Manaus, o novo superintendente da SUFRAMA firmou o compromisso em relação às ruas do Distrito Industrial. A ideia é transformar a área em rota turística. Nós queremos deixar o nosso distrito como um ponto turístico da cidade de Manaus, porque a nossa cidade merece esse ponto turístico e os nossos empresários e futuros parceiros, eles precisam de ter o distrito como uma referência. O superintendente também diz estar aberto a parcerias internacionais. Eu creio que o Estados Unidos é um bom parceiro, porque ele tem muitos anos de ensinar e ele também tem recursos e com certeza deve ter empresas que queiram vir para o nosso polo industrial. Uma empresa do polo de duas rodas anunciou hoje investimentos de 500 milhões de reais para ampliar a produção aqui na capital. Os fabricantes de motocicletas produziram em janeiro mais de 84 mil unidades. Foi um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2018. O segmento de bicicleta nos últimos anos também sofreu como de motocicleta, mas ele se recuperou mais rápido. Esse ano de 2018 já obteve crescimento e o crescimento me parece que vai ser ainda maior em 2019. Essa fábrica produz pelo menos 3.700 unidades por dia. Para melhorar este número, a empresa anunciou que vai investir 500 milhões em novas instalações, tecnologias e equipamentos. Esse investimento não é para aumento de funcionário, é apenas modernizar o nosso processo produtivo e o nosso produto também, para que nós consigamos resgatar a nossa competitividade. A cada nove segundos, uma moto dessa é produzida. São 6 mil trabalhadores nessa fábrica que se dividem em três turnos e diferentes linhas de montagens. O governador do estado do Amazonas prevê a modernização da zona franca a partir de investimentos como este. A expectativa é que nesse ano de 2019 nós tenhamos um aumento de 10% na arrecadação, só agora no mês de janeiro nós tivemos um aumento de aproximadamente 11% em relação a janeiro do ano passado. Uma empresa do Polo de Duas Rodas anunciou hoje investimentos de 500 milhões de reais para ampliar a produção aqui na capital. O certificado de registro e licenciamento de veículos, o CRLV, é o documento que confirma a propriedade e as características do carro durante uma Blitz policial. A versão digital deste documento existe desde 2017, mas o Amazonas só implantou o e-CRLV nesta terça-feira. Agora basta usar o mesmo aplicativo da CNH digital e fazer o cadastro. E a gente até orienta a população que evite de usar o físico a partir de agora e passe a utilizar o digital, porque você vai também evitar de proporcionar aqui pessoas especializadas, que existem quadrilhas especializadas em lavagem de documentos e em inserção de dados ideologicamente falsos. O app Carteira Digital de Trânsito está disponível em todas as plataformas. Depois de baixá-lo, basta escolher a opção CRLV e informar os dados. Depois, pode apresentá-lo normalmente quando for solicitado. A facilidade não vai gerar mais nenhum custo para o usuário, a não ser a banda de internet que ele terá que usar para baixar o aplicativo. Com isso, em qualquer lugar do país que ele estiver rodando com o veículo, poderá apresentar o documento digital. É esse tipo de digitalização que o governo do estado pretende implantar no pacote de austeridades, que deve lançar nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo governador Wilson Lima durante o lançamento do documento digital pelo DETRAN. Já está muito claro da economia que isso traz. Hoje, por exemplo, eu estou assinando 200 documentos por dia. Depois que eu assino, eu entrego para o meu chefe da Casa Civil, ele entrega para o motorista, que leva para a imprensa oficial, lá alguém escaneia e publica. Se eu tenho isso no meu computador, eu digito um assento, o documento já está assinado e já vai direto para a imprensa oficial. Imagina aí o que a gente já economiza com motorista, com manutenção de carro, com combustível, com tempo e o risco que esse documento corre de ser extraviado nesse percurso. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho